Pouco dias, saudações daqui quem falou com a Tremura, diretamente dos estúdios da ADS Records. Estou aqui para falar de um tema muito importante, um tema que vai mudar a tua vida. Você que está aí do outro lado, capeta, seu diabo, você que é solteiro, hoje o tema vai te tocar no coração. Estou aqui para falar sobre massa, estou chateado em princípio. Eu fiz uma análise, já repararam que a massa nunca, essa comida tão importante, nunca é servida no óbito, no pedido, no casamento. E eu fiquei a me perguntar por que a massa nunca é servida nesse lugar, em lugares, nesses eventos. Nesses eventos, eu não sei por que, eu sou solteiro, todo solteiro uma vez na vida já comeu massa, massa com feijão. Então, se você nunca comeu massa com feijão, então não é solteiro. E eu estava a me perguntar, quem foi o primeiro angolano que abriu o pacote de massa e bateu na parede? Eu cresci, eu vi a minha mãe abater o pacote de massa na parede. Eu ficava a me perguntar, será que a minha mãe não tem força suficiente de abrir aqui? Porque o pacote de massa parece estranho, mas foi feito para abrir aqui, só que o angolano é matumbo, não gosta de ler, não abre aqui, seria inteligente. Abri mesmo aqui, mas não, nós somos um povo agressivo, estamos habituados a bater na parede. Bati, eu nunca vi massa, os italianos baterem massa, mas o angolano, pacote massa, não sei se a panela é pequena ou não, não sei. Também o especialista em gastronomia, esse chefe da culinária, nunca falaram nada disso, eu não sei. Se esse país mesmo está bom, acham mesmo que o país antes vai evoluir. A massa ninguém cumpre, e tem uma coisa que os indivíduos que fizeram a massa gostam, gostam de meter, gostam do modo de preparação, 7 minutos, 7 a 8 minutos. Ninguém cumpre, está bem isso, nós pegamos, minha massa faz uma hora, eu a fazer a massa, aí mesmo só massa com água e sal e óleo, uma hora. Eu estou um pouco chateado, porque eu já vi no óbito, pessoas a comer arroz doce, até o uísque estava a misturar com café no óbito, mas massa, uma simples massa, nada. Ministério da Agricultura, Ministério da Família e Promoção da Mulher, vamos educar o povo em relação à massa, porque a massa é uma comida que tem mudado a vida de muitos solteiros. O mesmo realizador, também é um solteiro, come muita massa, vou lhe oferecer esse pacote, tá sofreu, miúdo. Daqui quem falou com a Latrimura, vamos pensar sobre este assunto, diretamente da DS, e não esquece, deixa o like, subscreva no canal, e aproveita. Se tiver dois milhares, vai lá no canal e compra uma roupa, porque o São Valentim está chateado com a mamãe Coiba. Foi. DS Records. Gravar momentos e emoções do momento.